Olha Toninho, vem lá da serra, olha Olha o riachão, é a vagem Olha, vem lá do pé da serra Olha que maravilha Olha, não deu pra mim ir lá mais perto não, mas dá pra visualizar Olha que natureza linda, não é? E aí vai de mar afora, vai cair lá naquele outro rio que eu te mostrei Vai cair lá naquela, no açude que eu te mostrei ontem, filmei Vai pra lá Olha só, que maravilha, a natureza é linda demais As obras de Deus é maravilhosa Muito lindo E aqui pega a parte das roças, olha E ela vai descendo, passa naquela que eu te mostrei da Alvereda e vai em São Francisco direto Olha aí o Mamonau Roça de Mamona linda, maravilhosa Ó Minha bênção E aí E aí